O ano de 2016 começou com uma brusca queda nas vendas dos modelos de carros importados das 18 marcas integrantes da ABEIFA, a Associação Brasileira das Empresas Importadoras. A situação é preocupante. As 18 marcas filiadas à ABEIFA, Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricante de Veículos Automotores, comercializaram em janeiro 1.945 unidades, no total de 41,7% inferior às 3.336 unidades vendidas no último mês de dezembro. Comparado com janeiro de 2016, a queda foi de 47%. Os veículos importados em placados em janeiro significaram apenas 1,35% do mercado interno, que licenciou 143.582 unidades de automóveis e comerciais leves. Para o presidente da ABEIFA, os primeiros meses do ano são, historicamente, muito fracos. Mas, no caso dos veículos importados, os baixos volumes de comercialização são preocupantes, sobretudo porque estão contingenciados por sistemas de cotas, até o limite de 400 unidades por mês, ou 4.800 unidades anuais, sem os 30% percentuais. Entre as associadas à ABEIFA, que também tem produção nacional, BMW, Sherry, Land Rover, Mini e Suzuki fecharam o ano de janeiro com 973 unidades emplacadas, total que representou queda de 33,9% em relação ao mês anterior. Comparado a janeiro de 2016, houve aumento de 53,5%, quando foram emplacadas 634 unidades nacionais. Ao considerar somente os veículos importados, a participação das associadas à ABEIFA no total do mercado interno é de apenas 1,35% no mês de janeiro. Com os totais somados, importados e produção nacional, a participação das filiadas à ABEIFA no mercado interno é de 2,88% em janeiro de 2017.